E é isso aí pessoal, de fechar aqui, é isso aí pessoal, hoje eu trago pra vocês a atualização do Java, não, não é isso não, eu trago pra vocês a LUNE, pronto, é executável, uma hack maligra de Pokémon, como sempre né, isso aqui estamos controlando o Reto, o Redo, que tá travando, não sei porquê, porque quando não gravo, não trava, mas quando eu tô gravando, o negócio dá muito lag, trava bastante, é uma raiva quando trava assim, tipo, o jogo é levinho, olha só, olha isso aqui, como um jogo desse vai travar, só quando eu gravo, é claro, ô maravilha de PC que eu tenho, ô melhor, maravilha de gravador, o Gold está fugindo de mim, não, Gorudô, Gorudô, vem cá Gorudô, Silvai Gorudô, eu sou reto, eu sou reto, eu sou reto, eu sou reto, vamos ver aqui, tá escrito aqui, isso, vamos ver se tá escrito aqui, They are all, they are all gone, tá bom, they are all gone, é isso, tá escrito, they are all gone, ah, vou cortar como chegar em cima, eu boto, tá, tá bom, segui o Gold até aqui, tá, o Gold passou por aqui, então tem que atravessar essa caverna aqui, eu espero que não tenha susto, Espero que não tenha jumpscare, se não vou chorar pra sempre, eu vou chorar tanto, eu vou ficar tão triste, que, ah, não tem nada aqui, tem essa fraquinha, mas eu tô até com medo de clicar, não, por favor, não acontece nada, tá, you should have left this place, você deveria ter saído desse lugar, Ai, um pica, ah, não, ah, não, um, aí, ah, não, ai, ah, só, puxe nenhuma de pica, ó, quantas picas, ó, 10 a pessoaarity aqui, Esse caminho deve ser longo, né, então, vou dar uma cortada aqui, acho que é só isso aqui, é só isso aqui, é só isso aqui, até o caminho certo, então, eu vou cortar, olha só que temos aqui o gorudo e o pikachu parecendo o creep, sai pikachu sai apertei o espaço, integração, integração, integração desesperamos a chegada, algo assim, não sei, quem é você? o que você fez comigo? eu que deveria ter feito essa pergunta, deveria ser a pessoa que deveria se perguntar você não lembra? lembra? essa é sua culpa você fez outras almas inocentes morrerem por jogar esses estúpidos games .exe isso não importa isso não importaria isso não importa se é um jogo bom ou ruim pessoas continuam morrendo do you feel proud of yourself? ele sabe meu nome? como? tirou o clima tirou o clima ai ele sabe meu nome meu nome verdadeiro nossa como que sabe meu nome verdadeiro? como? mas vou tampar aqui pra vocês mas daqui meu nome verdadeiro tá? aqui eu coloco meu nome verdadeiro eu estou censurando meu nome aqui tá? sim eu estou falando com você comigo comigo eu nunca joguei o jogo de Deus na minha vida só joguei dois que é o do Mario Pony e esse aqui tocar o sabor tem nada a ver com isso não eu não vou deixar você fazer isso para mim o jogo acabou pegando tá ele fechou na minha cara sai 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 não quero mais jogar não quero mais jogar sai sai o que está acontecendo? eu estou bugando o jogo tá eu queria outro jogo não é isso que eu queria não era isso que eu queria não por favor não faça outro jogo não faça outro jogo não faça outro jogo não faça outro jogo vai ter susto 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 que eu odeio a minha vida ó bugou tá vamos continuar essa delicia ai Tá, vou parar e vou chegar no local, eu volto, tá? Porque o lag não ajuda. O lag não ajuda, tá? Tá, o caminhãozinho que tava ali saiu. E eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que é ruim. Eu acho que é muito ruim. Vai ter susto, vai ter susto. Sai, vai ser o número de coisa aqui. Olha, vai ser o número de coisa aqui, tá irritando. Sai. Hã? O que tá escrito ali? Vai ser o Pikachu, quer ver? Tô até vendo o Pikachu, minha delas. Ai, que medo. Ah, que medo. Ah, de novo. É a mesma fotinha da pica. Da pica gostosa. Grande e gostosa. Hum. There will be no coming back for you. Não tem, é, volta, mais volta pra você. Eu acho que é isso. Não tem mais volta pra mim. Ai, não. Ah, eu faleci. Eu tô nem a Vendertal. É, eu tô em Lavender Town. Tocando a musiquinha clássica de Lavender. Lavanda. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode voltar. Ai, que sacanagem. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, eu não posso voltar mais. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, por favor. This is where you, you end. Goodbye, Red. Red. A série não lembro que esse aqui é o final. Sai, sai. Ai, eu acabei criando outro jogo, mas eu não quero jogar esse jogo, eu quero, eu quero. Tá vendo, ó. Não sai. Não quer sair. E agora? Ai, que maravilha. Ó. Obrigado por ter visto esse vídeo, tá? Deixa o like favorito. E eu tô preso para sempre aqui em Lavender até vocês me ajudarem. Tem que chegar, esse vídeo tem que chegar a 20 likes para eu poder fugir de Lavender, tá? Obrigadinho. Eu nunca, nunca vi a Lavender pra sempre. Eu odeio. Então, obrigado por ter visto e adeus.